Quero te convidar para meditar comigo, entendendo que a meditação, na sua essência, é respirar de maneira consciente. Por isso que eu te peço para que durante o dia, sempre que você estiver com pensamentos ansiosos, desencontrados, auto-obsessivos, você aplique esse antivírus da ansiedade que chama-se respirar, meditar. Então, simplesmente você vai inspirar contando até 5, para um pouquinho e solta contando até 5 e se você estiver com pressa de relaxar mais rápido, você pode expirar demorando um pouco mais. Essa questão de 5 ou 6 ou 4, faça no seu tempo, tá? O importante é você inspirar e expirar. Se você segurar um pouco, prender um pouco a respiração, quando inspirar e prender um pouco a respiração, quando expirar é muito favorável também, tá? Mas tudo isso requer prática, tudo isso requer treino para que você se acostume a esse estado de presença. Os pensamentos virão, os sentimentos virão, então aprenda a deixar ir. Deixar ir é observar o pensamento, o sentimento, não resistir, não criticar, não perguntar por quê, não se irritar, simplesmente observa e respira, tá? Então vamos fazer isso, simplesmente inspirando e expirando e à medida que você expira e que você expira, você imagina que está, através da respiração, nutrindo o seu corpo com energia vital, de qualidade, quando você expira, você está liberando toxinas emocionais, preocupações, está jogando fora, está inspirando a energia do Espírito Santo, da sabedoria cósmica, daquilo que conecta você com o teu amor próprio, com tua alegria, com tua paz interior e está informando para as suas células que você está bem vivo, que você está disposto, que você tenha coragem de investir em você, que você tenha coragem de parar cinco minutos para dar atenção para o seu corpo, mente, para se nutrir com o agora, com o estado de presença, onde você tem a oportunidade de acessar a inteligência do seu corpo, de colaborar com o seu corpo, de dialogar com as suas células, de dialogar com as células do seu sistema imunológico e dizer para elas, olha, façam a sua parte, que eu estou aqui fazendo a minha, estou entregando o meu melhor para vocês, conversar com as suas células-tronco, que são células indiferenciadas, que podem se transformar em qualquer célula do seu corpo, que podem curar, literalmente, qualquer coisa, estabeleçam um diálogo generoso, um diálogo franco, um diálogo amoroso, com as suas células, com as suas bactérias, lembrem que você, 90% do seu corpo é habitado por bactérias e elas fazem um trabalho vital para você, reconcilie-se com elas, agradeça esses trabalhos, mesmo quando você adoece, elas estão denunciando que você não está se cuidando bem, então diga para elas que você vai se cuidar cada vez melhor a partir de agora, vai dedicar um tempo para cuidar de si, para respirar, para trazer ar puro para os seus pulmões, energia vital para cada célula, cada órgão, cada órgão do seu corpo, mantenha-se nesse estado de tranquilidade, sentindo a mente acalmar, o seu corpo responder, e se abra para o campo das possibilidades infinitas, infinitas. Diga assim, eu mereço ser feliz, eu sou uma pessoa incrível, maravilhosa e tenho uma comunidade de seres inteligentes dentro de mim, que me ajudam, cuidam melhor, de mim de forma inteligente e sábia. Eu estou disposto, disposta a contribuir cada vez para que eles me aparem, para que eles, para que façamos uma parceria pela vida, pelo amor, expresse sua gratidão a essa comunidade, que é você, e se comprometa a fazer sempre o seu melhor. Hum, mantenha sua respiração lenta, profunda, tranquila.